Olha lá pra frente. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui pra ensinar a fazer o quê? Mousse de chocolate! Com apenas três ingredientes. Três. Um, dois, três. É isso mesmo. Você ouviu certo. Três ingredientes. É super fácil, rápido e... E com certeza vocês têm os três ingredientes em casa pra fazer agora, Mousse. Gostinho! Vamos fazer? Chega de enrolação? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Uma vasilha que vai ao micro-ondas. Uma barra de chocolate ao leite. Ou meio amargo, ou crocante, que vocês podem ver. Picadinha. Quer um? Pode pegar. Essa ama, chocolate. E aí a gente vai derreter no micro-ondas. De 30 em 30 segundos. Então, põe 30 segundos, tira, mexe. Põe mais 30 segundos, tira, dá uma mexidinha pra não queimar. Vamos lá? Derretendo o nosso chocolate! Pessoal, o nosso já derreteu, ó. Aqui, ó. Olha que delícia. Foram três vezes de 30 segundos. Então, eu coloquei 30 segundos, tirei e mexi. Coloquei 30 segundos, tirei e mexi. Mais 30 segundos, derretido. Aí, não. Tá pronto. Agora, o segundo ingrediente. Tá quase pronto. Não pode? É uma caixinha de creme de leite. Coloca lá uma caixinha de creme de leite junto com o nosso chocolate derretido. E o nosso mousse de chocolate está quase pronto. Inacreditável, gente. Como pode ser tão fácil? Como que pode ser tão fácil, tão gostoso, que dá pra fazer agora, todo mundo? Mousse de chocolate. Não pode, filhinha. Esse é canudo. Esse é pra beber. Bebê. E agora, eu vou falar pra vocês o terceiro e último ingrediente que vai no nosso mousse de chocolate delicioso. Só que, antes de eu falar, eu vou mexer mais um pouquinho aqui. E você que não é inscrito no canal, é novo aqui, então corre lá, aperta o botão inscrever-se, vermelhinho. E já clica também no sininho pra não perder nenhum vídeo novo nosso. Vai receber aí todos os nossos vídeos em primeira mão. Vamos! Vai lá que a gente tá esperando. Pronto? Já se inscreveram? Não. Não? Você não se inscreveu? Fica direitinho que você cai, filhinha. Direitinho. Agora, então, já que você já se inscreveu no canal, já clicou no sininho, a gente vai realizar o nosso desejo. Fazer esse mousse fica pronto. Terceiro ingrediente e último, uma xícara de achocolatado em pó. Joga lá na nossa mistura. E mexe. Eu quero comer. Eu também quero comer. Depois que eu estiver pronto, a gente vai chamar sabe quem? O papai pra experimentar. Será que ele vai gostar? Sim. Papai adora o nosso chocolate. Vamos ver se ele vai provar, né? Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Ele fica muito louco. É muito fácil. É fácil. Esse não pode mexer, filhinha Esse é de bebê, é canudo Mexe, 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 mexe Olha a cor desse mousse de chocolate Olha a cor E olha que o chocolate é leite, não é meio amargo Espera aí, só vou mexer aqui do lado Fica bem homogêneo, bem misturadinho Mistura Misturou tudo? A gente vai colocar em tacinhas Para poder servir mais bonitinho Posso colocar? Vou colocar as tacinhas Quase pronto Olha que linda gente, olha a cor desse mousse Nossa, estou dando uma louca Dá uma limpadinha aqui do lado E em cima, para ficar mais bonito Eu vou colocar rastros de chocolate E aí está pronto, é só ir para a geladeira 20 minutinhos Dependendo da sua geladeira Olha que delícia A gente vai levar para a geladeira A gente vai levar para a geladeira E aí, daqui a pouco A gente volta com o papai Para experimentar o nosso mousse de chocolate Né, Nel? Até daqui a pouco O mousse ficou pronto Pessoal Mais ou menos uns 20 minutos de geladeira Ele está geladinho Agora é a hora da verdade Cadê o papai? Chama o papai Papai! Papai! O papai vai dizer se está bom, aprovado ou não Eu quero Olha o papai Oi, pessoal! Pode dar para ele, filha? Não Não? Pode, não É para você? Vou dar, então Pessoal! Olha a hora da verdade! Ok E aí, ficou bom? Tudo demais? Isso é demais Vai Ficou bom? Ficou bom? Isso ficou bom Valeu Nossa! Ficou delicioso! Vale a pena fazer Vários likes no nosso vídeo Que a gente merece Super rápido Todo mundo tem essas coisas em casa Fica delicioso Todo mundo aprovou aqui A Nicola está comendo tudo A Melissa está pedindo mais Depois que vocês fizerem Voltem aqui Deixem nos comentários Se ficou bom Se vocês gostaram Isso foi aprovado Por todo mundo em casa Vamos, não? Beijo? Beijo! E até o próximo vídeo Beijo! Acabou Acabou E agora? Agora Agora vamos comer você de chocolate Né? Né? Papai pudim com o Lúcio de chocolate Mas tem mais um gelato aí Vamos buscar Ei! Ei, volta aqui Volta aqui Volta aqui Tchau! Tchau! Tchau!